Olá, muito bom dia. Há quanto tempo não falamos de política por aqui? Pois bem, vamos à seguinte reflexão. Recentemente o presidente da república esteve em Araguaína e milhares, milhares de manifestantes estiveram em apoio a ele, a tudo aquilo que ele defende. Isso é importante? Sim. É direito? Sim. Essa liberdade, essa manifestação está dentro daquilo que chamamos de cidadania. Só que a vontade popular, que aquela personalidade administrativa do presidente alcance mais ainda o povo, ela está sendo prejudicada. A vontade das pessoas de ter um direito à propriedade garantido, direito à legítima defesa, de ter a sua arma em casa para defender a sua família no caso de uma invasão, que os bandidos fiquem na cadeia, que esse regime de progressão de penas seja para quem realmente esteja se ressocializando e não para qualquer vagabundo que cumpriu o tempo e sai só para cometer crimes de novo. O direito com relação às tributações, aos problemas voltados à administração pública, à aplicação de recursos. E também com relação à legislação sobre órgãos públicos, à politização dentro de universidades, escolas, que nós acompanhamos por vídeos pelo Brasil afora. Toda essa legislação não depende do presidente. O que muitas pessoas pensam é que votando no Bolsonaro vai resolver o problema e vocês já viram que não é assim. Muitos dos problemas do Brasil se resolvem através de lei que, por sua vez, precisam da participação da Câmara Federal. Então o que eu quero dizer a todos vocês que pensam na direita, que pensam nesse regime político como o mais adequado para o país. Sem eleger deputados federais, com a mesma linha de raciocínio, não estou pedindo deputado para ser igual presidente, não. O deputado tem que fiscalizar o presidente da república. Tem um papel de fiscal também. Mas um alinhamento político, as vertentes, os princípios, a base, precisa estar adequado também. Então se você quer um país com mais liberdade, se você é contra o comunismo, é contra o socialismo, busque candidatos a deputados federais que tenham esse alinhamento político de direita. De liberdade, de liberalismo. É preciso que a população entenda que não é só de presidente que se faz um país. É necessário reconhecer os bons políticos, de vereador, governador, deputado estadual, deputado federal. E é necessário também conhecer um pouco daqueles que você vai votar. Porque não adianta só votar no presidente. Temos que votar também nos outros cargos, em todos os outros. Não seja omisso. Exerça o seu papel de cidadão, escolha e ajude o país a desenvolver de acordo com a sua crença. A minha crença é muito clara, é de direita, eu não fico em cima do muro. Agora escolha melhor os deputados que se alinhem com o raciocínio seu. Se você é de esquerda, cada um faz o que quer, né? Agora, se você defende o presidente, como eu vejo nas ruas, milhares de pessoas defendendo, não esqueçam que ele, pra governar, precisa de apoio da Câmara Federal. E as leis que você sonha que ele sancione, que ele promulgue, que ele dê ação a essas leis, as medidas provisórias, que ele tanto precisa pra poder fazer a gestão do país, que elas deem certo, não se esqueça que muitas delas passam pela Câmara Federal. Muito bom dia, que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.